assim, mas fiquei sem música de novo, né, e aí tá, comecei do zero de novo, falei, não, vou achar outra, vou achar outra, beleza, fui atrás, aí conheci o Fred lá de Goiânia, aí ele me mandou uma seleção de modas, umas 30 modas, eu ouvi uma, falei, cara, essa aqui, sufoco o nome dela, gravei a música de novo, aí dessa vez eu fui no estúdio, tinha um estúdio lá de um conhecido meu, gravamos bonitinho e tal, começamos a espalhar, fizemos cópia de CD, aí nós mesmo começamos a espalhar pro povo, é, aprendeu com a técnica do cara, aprendemos com a técnica do cara, só que não aprendi a lição de comprar exclusividade, não tinha condições também de comprar exclusividade da música, você lembra quanto que era pra comprar na época? Cara, essa música, por exemplo, a primeira foi vendida, se não me engano, por 35 mil Ah, é uma grana? É uma grana É uma grana? É uma grana E eu venho de família, assim, tranquila, assim, humilde, né, classe média humilde, assim Sim, sim E aí, cara, resumindo, gravei essa outra música e a mesma dupla que gravou a primeira música veio de novo e pegou essa Pô, isso aí é meio que sacanagem, é um sacanagem Isso aí é bronca, cara, tu não ficou puto com os caras, não? Ela não foi famosa, não? Ela não era errada, né, eles não estavam fazendo nada errado, pô Não, porra, tem o errado e tem o, e tem, assim O não ético, né? É, tem a parada Não, não vou mentir, isso cortou minhas pernas, minhas asas de um jeito, porque imagina um moleque cheio de sonho, é, que grava, acredita na sua música, acredita, quer conquistar, sabe, quer que as pessoas escutem a música na sua voz e de repente vem aquela rasteira, né? Chamasse você pra compor junto, pra apresentar junto, né, em vez de só... Não, e escuta, isso aconteceu, essa foi a segunda, aconteceu quatro vezes, com a mesma dupla Caralho Cara, os caras já ficavam já te macando, com a embora, só ficar vendo aquele moleque que ele vai fazer É, fala, isso aqui é bom, ele sabe deixar as músicas, filho, vamos só roubar dele Cara, mas tudo acontece como tem que acontecer Depois da quarta vez, eu fiquei sem música de novo, né, aí eu comecei a compor, aí eu comecei a sortar o sumo, igual a Né fala, né, pegar o violão e tentar fazer nós mesmos Na nossa própria música, comecei a compor por causa disso Então foi bom, de certa forma, e depois os meninos, os que gravaram a música, a gente se falou várias vezes É, ligaram pra mim, e a gente já se encontrou muitas vezes em bastidores, e tá tudo bem hoje em dia É porque secou a fonte, né? Agora as músicas eram tudo do Luan, então aí não dava mal, né? Não pode contrair, junto-se a ele, né? E aí o Sorocaba apareceu na minha vida, foi um cara, assim, importantíssimo, cara, essencial Até a galera fala bem dele É, ele veio, a composição do Meteoro é dele E ele veio e falou, não, agora você fica tranquilo, pode gravar aí, que se vierem atrás aqui, vai bater de frente E aí eu fiquei totalmente protegido, né? E já tinha mostrado que realmente ia acontecer, né? A partir do momento que a gente botasse lenha na fogueira, as pessoas estavam respondendo Era uma boa ideia, um menino com 17 anos, cantando música sertaneja sozinho Era uma boa ideia, dava um medinho, assim, porque eu chegava, por exemplo, em rádio E tinha gente que não queria tocar eu Falava, não, peraí, você tem que achar uma dupla Eu já escutei, inclusive, uma vez eu fui numa rádio, sentei Era uma parede de... lembro como se fosse hoje, cara, de fórmica Sabe aquelas paredes que montam, assim, elas brancas? E eu sentei no sofá aqui, e meu empresário foi fazer a reunião com a diretora da rádio E eu escutava a conversa daqui E ele sentou com ela e falou assim Eu trouxe o CD aqui desse menino Era a Sufoco, era a segunda música que eu contei a história Esse menino que canta sozinho Mas é sertanejo? Canta sozinho? Eu vi ela perguntando Aí ele é sertanejo, canta sozinho Aí pôs pra escutar ali no computador dela Ela escutou e falou Não, é muito fanho Muito fanho Vozinha, muito infantil É um menino? Ou é uma menina? Caralho, esclachou massa Cara, e eu escutando tudo, cara Juro pra você, essa história é verdade E aquilo foi descendo um balde, um gelo, assim, em mim Falei, meu Deus, cara Sabe o que eu tô fazendo aqui, longe de casa? Num Fiestinha que ele tinha Que o meu empresário tinha, sem ar-condicionado Não tinha viajado quilômetros pra estar ali E a mulher falou Não, eu não toco Isso aqui eu não toco É muito ruim Muito ruim, eu não toco É sozinho Fala pra ele achar uma dupla Mudar de voz primeiro E aí quando ele tiver mais profissional Pode voltar que a gente toca Caralho Tem uns caras que tem prazer em esclachar os outros, né, mano? Caralho Que foda Gratuito E isso foi uma vez, né? Isso aí era Esse, entre aspas Preconceito por eu não ser uma dupla Eu enfrentei muito, assim Então era uma coisa de todo mundo, né? Talvez era negócio de Ah não, sertanejo tem que ser dupla Tipo podcast agora Podcast tem que ser dupla Mas não precisa ser, pô Jorogo não é dupla Exatamente Mas é compreensível Porque tudo que é novo, né? Demora o povo acostumar O povo fica com o pé atrás mesmo Mas daí a gente, graças a Deus Conseguiu provar o contrário Acho que isso aí já passou faz um tempo, né? Ah, sim É O meteoro veio como um meteoro mesmo, cara Não tinha como não ouvir essa música